Se você sonha com uma nova ferramenta para melhorar a comunicação da sua empresa, divulgar novidades, lançamentos de novos produtos e aumentar a audiência de suas campanhas digitais sem a necessidade de gerenciar aquele monte de e-mails e clippings descartados automaticamente, acorde e conheça a nova era do marketing digital. A Linksass traz até você o poder, o poder da plataforma Impacta Inteligente E-mail, a maneira mais simples de tornar o e-mail corporativo da sua empresa um eficiente veículo de comunicação. Praticamente 100% dos e-mails enviados diariamente de sua empresa são lidos por quem recebe devido a três fatores, o remetente, que é um funcionário, o domínio, que é a própria empresa e o assunto discutido. A plataforma de enriquecimento de e-mail Impacta transforma este fluxo em um canal de comunicação, liberando ao gestor do marketing a possibilidade de inserir mídias e anúncios nos espaços em branco dos e-mails, contando ainda com o módulo de Web Analytics como métricas para controle e gestão de suas campanhas. De forma inteligente e segmentada, cada e-mail é recebido com um enriquecimento, fortalecendo assim sua marca e gerando novas oportunidades de negócios. Funcionando no sistema SaaS, software como serviço, o enriquecimento do e-mail acontece na Web, Cloud Computing, sem a necessidade de instalação de hardware ou software. E a adoção também é simples. Você escolhe o número de usuários que quer enriquecer e faz uma assinatura mensal do serviço. Agora que você já conhece as vantagens da plataforma Impacta, registre-se e solicite um teste gratuito. Transforme os sonhos de comunicação da sua empresa em realidade. Transforme os sonhos de comunicação da sua empresa em relação a 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 sua empresa